Salve, salve, escultores e aspirantes! Tudo beleza? Bruno Mosa, aqui da Arcádio, lugar da galera mão na massa. No vídeo de hoje eu quero, na verdade, responder uma dúvida, tanto dos inscritos aqui no YouTube quanto da galera lá no Instagram. Sempre me perguntam isso, e a pergunta é sempre a mesma. Bruno, eu posso aprender escultura com outro material? Eu posso fazer seu curso com outros materiais? E é uma resposta que eu tô devendo há bastante tempo, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar que sim, você pode fazer escultura com outros materiais. Já vou de cara respondendo e vou explicar como. Mas antes de mais nada, deixa aquela sua curtida pra fortalecer o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos. E também, caso você não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho e também nos siga lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu tô todo dia lá respondendo algumas dúvidas dos inscritos e também conversando um pouco mais com a galera. Acontece que algumas pessoas que já fazem escultura, elas têm um carinho pelo material que elas trabalham, né? E elas às vezes não querem abandonar de vez esse material e ficam até um pouco ciumentos. Assim, ah, eu não quero trocar esse material que eu gosto por outro. E também tem gente que tem aquele receio de, ah, e se eu não gostar do Auclid? Se eu não gostar dessa massa? E se eu não me der bem? Aquela coisa toda. Não é que a pessoa, logo de cara, ela já tá desistindo sem sequer tentar. Não, ela só tá avaliando um pouco melhor as possibilidades. E também, até pra um dia que ela quiser aprender aqui com a gente na Academia de Escultura, ela vai poder também, de repente, utilizar o material que ela gosta. Então, ela tá aí nesse processo de avaliação, de tentar entender um pouco melhor como que ela pode trabalhar com o material que ela gosta ou que ela admira por aí, por aí vai. Mas então, quanto à segunda questão, assim, desde de cara eu já falo, pessoal. Oilclay é a melhor massa pra começar. Isso é, assim, de lei. Vocês vão perceber isso até no decorrer desses vídeos e dos outros vídeos que eu mostro aqui no canal. O Oilclay, ele é que nem a pessoa que quer aprender a desenhar, utilizar lápis e borracha. Você pode corrigir os seus erros com muita facilidade e você tem muita liberdade pra trabalhar esse material. Então, assim, uma coisa que você vai perceber é que é muito possível você fazer um intercâmbio de conhecimento adquirido no Oilclay e transportado pra outras mídias, outros materiais. Então, você já tá vendo que sim, você pode aprender em Oilclay e transportar esse conhecimento pra qualquer outro tipo de material na hora de você fazer uma escultura. Como muitos arcadianos fizeram ao longo dos anos. Alguns que já gostavam de trabalhar com o material ou outros que, depois de um tempo, gostaram de outro tipo de material, aprenderam a trabalhar com outros materiais, mas o conhecimento de escultura é o mesmo. Você vê, por exemplo, meu aluno Matheus Cittadela. Ele aprendeu no Oilclay, mas depois ele se apaixonou por Polimerclay, assim como eu, e começou a fazer suas esculturas nesse estilo de anime, principalmente nessa massa que eu falo que é uma das melhores massas que existe no mundo. Tem também o meu aluno Miguel. O Miguel, desde que ele entrou na Academia de Escultura, ele já gostava muito de trabalhar com biscuit. E depois de se aprimorar com o curso, ele também aprimorou a técnica dele em biscuit. E tem, por fim, o meu aluno Thiago Boito. O Thiagão é da hora porque ele se dá bem com qualquer tipo de massa. Ele também, muito tempo atrás, ele trabalhava com biscuit, depois ele foi para o Oilclay, depois ele foi para o Polimerclay, e hoje qualquer massa que ele trabalha, ele faz trabalhos sensacionais. Então, uma pessoa que conseguiu entender o conceito da modelagem e aplicar nos diversos materiais que ele tem à disposição. Então, qual é a minha recomendação em geral? Bom, o que eu sempre recomendo, pessoal, estude em Oilclay, pelo menos assim um pouquinho que seja, até você entender os fundamentos da escultura, as bases da escultura, que são aqueles três pilares, forma, volume e silhueta. Você compreendendo essa raiz do conhecimento de escultura, você vai conseguir aplicar esses conhecimentos em outros materiais. Também é importante você adquirir certa destreza com as ferramentas, não é? Para que você possa utilizar essas ferramentas também em outros materiais. Claro, vai ter certas coisas que você vai ter que adaptar, mas se você pelo menos compreender o uso delas no fazer, da escultura, não é? Você vai conseguir aplicar isso para outras situações. E também você adquirir um pouco mais de familiaridade também. Às vezes com o tridimensional, às vezes a pessoa não tem tanta familiaridade no geral com a figura tridimensional e ela precisa treinar um pouco mais no fim das contas. Por isso que eu falo, aprenda pelo menos, treine pelo menos duas esculturas em Oilclay e depois você pega e você vai estar provavelmente já apto para conseguir aplicar esses conhecimentos na sua massa favorita, seja ela biscuit, polimer clay, argila, epóxi e tantos outros. Novamente, eu insisto na galera aprender, pelo menos no começo com Oilclay, não só por ser uma massa que eu gosto, mas sim principalmente por conta de você ter muita facilidade na hora de estudar. E também a massa vai te dar uma agilidade no seu aprendizado. Algumas das outras massas que eu citei, elas têm cada uma o seu tempo. E aí você tem que se condicionar a massa, o tempo daquela massa. No Oilclay não, o Oilclay está livre ali para você estudar no seu tempo, nas horas que você puder, sem você se preocupar com o tempo que ele vai secar, o tempo que ele vai endurecer, que ele pode estragar. Não, com o Oilclay não tem nada disso. Agora, uma coisa que você não pode fazer, que a galera às vezes insiste, é logo de cara você tentar aprender com outro material que não seja Oilclay. Porque, na boa, o que vai acontecer é frustração, para variar, mais uma vez. Porque, às vezes, você vai perder pontos que você conseguiria com muito mais facilidade assimilar no Oilclay e por tentar insistir num material que muitas vezes só vai te dar uma dor de cabeça logo no começo, que você não tem tanta experiência assim e tanta familiaridade com uma figura tridimensional. Tá, mas você pode, ainda assim, ter aquele medo de não gostar de Oilclay. Pode ser que eu não goste, Bruno. E aí, o que é que eu faço? Meu Deus! Meu, na real, eu acho que é muito difícil mesmo a pessoa não gostar de Oilclay, a pessoa detestar a Oilclay. Essa massa, ela é simplesmente sensacional, pessoal. Não é porque eu gosto dela que eu tô falando. É porque eu já testei, eu já testei pelo menos algumas dezenas de outros materiais. E, assim, eu posso dizer com certeza que nenhum deles se compara a Oilclay, nem alguns que parecem. E, assim, a questão que eu falo que é tão boa é justamente essa de você poder voltar atrás com facilidade, corrigir os seus erros com facilidade. Essa é uma massa que tem uma flexibilidade muito boa, ela tem uma constituição muito boa, uma firmeza suficiente para você que precisa fazer uma coisa mais resistente ou, então, uma integridade maior para você que precisa fazer uma coisa ainda mais firme. E por aí vai, assim, é um material que tem uma sensibilidade ao toque muito boa e, ao mesmo tempo, vai te dar agilidade, porque você também pode controlar o nível de densidade que você quer trabalhar, quer trabalhar com uma massa mais macia, com uma massa mais firme, mais hard, você também pode controlar o nível de densidade. Então, assim, é um self-service de boas opções. Para quem precisa aprender, diferente de outros materiais que, por mais que tenham boas qualidades, acabam tendo algumas limitações que colocam em xeque o aprendizado. Na minha opinião, assim, eu como professor pude ver que, ao longo do tempo, esses materiais, por melhores que eles possam ser, por mais que tenham bons benefícios, eles acabam atrapalhando o aprendizado. Como eu disse, você pode continuar com eles. Só aprenda os conceitos básicos que sejam na Oilclay e, depois, tudo que você aprende na Oilclay, você vai conseguir aplicar no seu outro material. É assim também. Você vai perceber, pelo menos assim, tirando esse preconceito, você vai perceber que a Oilclay é o melhor material para você aprender, até para você fazer um sketch, uma escultura rápida ali, por exemplo. Se você quiser, por exemplo, fazer uma plastilina, você vai perceber como ela é ágil para você trabalhar. E, como eu disse, isso é preconceito, pessoal. Às vezes, pessoas que já estão muito no mesmo material, elas têm um preconceito de aprender com outros materiais que são até indicados por profissionais, simplesmente por, às vezes, um medo de se dar mal com o material. Mas, meu, tira isso da cabeça, porque o artista foi feito para experimentar materiais e se desenvolver ainda mais nas suas artes. Beleza, pessoal? Então, como lição de casa, você tem o dever de adquirir pelo menos meio quilo de Oilclay da escolha que você quiser, da densidade que você quiser, e acabar de vez com esse preconceito. Você vai ver que é uma massa excelente e a melhor massa para você fazer seus estudos em escultura, você aprender escultura. Lembrando que depois você vai poder aplicar esse conhecimento em tudo quanto é outro material que você gostaria de fazer, alguma escultura aí, beleza? Pessoal, é sempre um prazer fazer esses vídeos com vocês, falar de escultura com vocês, e nos vemos numa próxima. O vídeo termina só nos comentários, beleza? Um grande abraço e, como sempre, mão na massa!